Olá Evandro, a gente tem informação de último momento acaba de ser confirmado pelas forças de defesa de Israel que sim, drones, equipamentos controlados remotamente, sem operação humana nos aparelhos saíram do Irã em direção a Israel, caracterizando então um ataque aéreo por esses equipamentos controlados remotamente. A Jordânia, que fica aqui, também identificou isso nos seus radares e o espaço aéreo da Jordânia está fechado. Há poucos instantes, Benjamin Netanyahu, que é o primeiro-ministro de Israel, chefe de governo, veio a público dizer o seguinte, nós, Israel, estamos preparados para um ataque direto ao Irã. Também não coincidentemente, porque essa linha é direta com os Estados Unidos, o presidente Joe Biden, mais cedo nós falamos aqui, ele cancelou o seu sábado de folga, voltou para a Casa Branca, para reuniões com a chancelaria e com o Ministério da Defesa, com a Secretaria da Defesa, e disse que, custe o que custar, os Estados Unidos estarão em apoio a Israel por eventuais ataques. Então, Israel já sabia disso, os Estados Unidos também. Nós tivemos, então, a confirmação da Jordânia, que fechou o seu espaço aéreo, e agora, há poucos instantes, o Instituto de Defesa, então, a Unidade de Defesa, não dá para chamar de exército, mas as Forças de Defesa de Israel, disseram, então, que há uma bateria de aparelhos voando do Irã até Israel, esses equipamentos autônomos. A princípio, eu não estou falando de mísseis, e sim desses drones, então, o que sugeriria uma espécie de um drone kamikaze, que ele tem alvos para atingir Israel. Repito, Israel tem uma capacidade de defesa, de contra-ataque, de proteção, aqui, antiaérea, que está em funcionamento, mas toda a população israelense está sobre alerta. E aí, para encerrar esse assunto, eu volto para cá, o Estreito de Hormuz, que fica no sul do Irã, que teve um entreveiro também nesse final de semana, nesse sábado, que o seguinte, o Irã acabou dominando, recolhendo um cargueiro, cheio de containers, segundo as autoridades iranianas, é um cargueiro que tem uma relação com Israel, uma relação comercial. Então, esse cargueiro, ele foi retido pelas autoridades iranianas, o que complica ainda mais essa história. A gente está acompanhando, obviamente, passo a passo, etapa por etapa, Evandro.